Música Ok, eu estou suando frio Falei para você que eu não ia ficar nervoso Fiquei, mas eu quero dizer que eu te amo muito E que Deus abençoe o nosso relacionamento Que a gente continue sempre se amando muito E colocando acima de tudo Esse sentimento que a gente tem um pelo outro Música 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 Tá nervosa? Manda um beijo para eles, então Faz sim, ó Música 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 Música